Bom dia gente, hoje eu resolvi falar do ex-presidente Bolsonaro, eu tinha dado uma parada porque eu estava lá pelo Nordeste, eu estava lá no Rio Grande do Norte, estava no Pernambuco e estava lá no Ceará, ainda deu mais tempo de gravar e falar do Bolsonaro, eu não esqueci dele não, então gente, até alguém pode perguntar, esse look que você está com ele é um look bonito, então a prova é esse chapéu aqui, esse chapéu só é criado na região Nordeste, chapéu é muito invocado, o chapéu eu trouxe de lá agora e eu gostei muito dele, por isso estou gravando com ele, então esse é o look do Nordeste, ainda é esse aqui, um look desse lá você vai pagar num barato, num barato uns 4, 5 mil reais, desse look aqui lá do Nordeste, entendeu? Sim, então vamos para a história, Bolsonaro, acabei de receber uma informação agora, recebi uma informação agora lá dos Estados Unidos que Bolsonaro está retornando ao Brasil até sexta-feira, resultado, aquele cartão é corporativo, corporativo, sei lá, eu chamo cartão mal assombrado, disse que aquele cartão ele não tem mais direito, acabou, aí está lá nos Estados Unidos, disse que já está liso, sem dinheiro, sem crédito, duro, quebrado na emenda, disse que não está entrando nem supermercado mais, aí então pediu dinheiro para o PL, o PL disse que pelo enquanto não pode fazer nada e ele vai ter que retornar ao Brasil, segundo as informações, disse que o PL vai mandar a passagem para ele vir embora, era de avião, comprar a passagem dele e vir embora, mas dinheiro para ele ficar lá, folgando lá, disse que não tem mais não, disse que acabou, então ele está liso, liso é uma palavra, uma língua do Nordestino, o Nordestino quando está sem dinheiro, eles acostumam a dizer que o cara está liso, e rapaz, está liso, está liso, né, que ele fala uma língua diferenciada da nossa, né, apesar que eu sou Nordestino também, mas quase eu não falo português, né, então é essa a história, né, Bolsonaro vai retornar ao Brasil até sexta-feira, motivo, não tem mal cartão mal assombrado, acabou, está liso, duro, sem dinheiro, quebrado na emenda, disse que ele está sem condições de comprar um palito de fósforo lá nos Estados Unidos, pediu dinheiro lá o PL para pagar umas despesas lá, o PL disse que não pode atender mais, e eu sei que até sexta-feira ele está retornando ao Brasil, o meu medo é quando ele chega aqui, essa nova morada dele, que eu acho que ainda não está pronta, ninguém sabe se ele vai ficar em Brasília, na Papuda, ou vai descer para Bangu, né, a única coisa que se sabe é que a morada dele estão cuidando, estão arrumando ela direitinho, né, como ele foi ex-presidente, aí a gente vai ter uma casinha lá, quartozinho de três por três, né, uma cama de cimento, um vaso sanitário daquele de cimento no chão, e uma, um cama com água, nem chuveiro vai ter, porque ele vai ter essa regaria, porque ele foi ex-presidente, né, então ele está retornando ao Brasil, ex-Bolsonaro, hein, liso, duro na emenda, sem dinheiro, sem saber o que fazer, valeu, gente, estamos juntos, hein, dá um like aí, ativa o sininho, se inscreve no canal, para receber mais informação desse ex-presidente quebrado que está retornando ao Brasil, hein, que o Lambu Santana já retornou de férias de lá do Nordeste, e agora estou aqui no Paraná à disposição de vocês, valeu, gente, tchau, um abraço para o amigo Lambu Santana aqui do Paraná, estamos juntos, hein.